E agora, no Bom Engano Especial, você confere ao vivo mais um quadro que é sucesso. Encontro com o Artista. Encontro com o Artista. A apresentação William Mossardi pela Multissom. É privado? Está chegando. Está chegando. Luísa Sonza. Traba. Aqui é a Multissom. Está em casa. Deixa eu te falar. Muito bem, bom dia, galera. Bom dia para vocês do Facebook. Está aí já ligado comigo. Já está assistindo a live. Muito bom. Está aqui. Prazerão em ter vocês aqui com a gente. Não banheça. Olha só. Esse vídeo também é aí no meu canal do YouTube. Um abraço para você que está no canal do YouTube. Você pode aproveitar também e inscrever no canal. Dá uma força para a gente aí. Dá uma força para o Ilha Massardi. Nós temos que chegar a mil para nós fazer essa transição também ao vivo pelo meu canal do YouTube. E hoje nós estamos recebendo a presença de um grande cantor. Eu há muito tempo estava querendo trazer do programa. E tivemos aí a oportunidade. Mostra a foto dele aqui, Estela. Mostra a foto do rapaz aqui. Daqui a pouquinho vai mostrar ele ao vivo. Está aí. Esse é o Léo Mantovani. É um cantor muito conhecido aí pelo povo baiense. Mas ainda não tive a oportunidade de trazer no programa. E hoje está aqui pela primeira vez. Léo Mantovani. Olha. Eu quero agradecer o apoio da Material de Construção Primavera. Na Carlos Caiapho número 6. Também do Brocos Mangueiras. Que está há mais de 20 anos no mercado. Uma empresa de confiança e credibilidade. E possui um ótimo custo de benefício. Tá? Brocos Mangueiras. Agradecendo também a Via Car Veículos. Que compra, vende, troca e financia. O seu carro está na Via Car Veículos. Meu compadre Rodrigo. Aquele abraço. 9-98-26-7292. É o telefone. Lembrando que esse telefone também é o WhatsApp. Beleza. Agradecendo também o apoio aí lá do Rei da Empada na Praça Getúlio Vargas. Número 15. É o empadão mais gostoso de bar. Hoje eu vou soltear um aí pra galera, hein? Hoje eu vou fazer o sorteio de um aí pra galera. Quero agradecer também o açougue do Elivelto. Aqui na Avenida Arbigoia 441. Alô, Elivelto. Bom dia, parceiro. Marmitec da Massa é a comida mais gostosa. Além de patrocinar o nosso programa, ainda manda brinde pra você soltear aí no programa. 9-99-11-5792-988-2098-14. É o telefone. Casa da Borracha, no Trevo do Triângulo. Avenida Luiz Parma, 97. Meu amigo Fernando. Aquele abraço, parceiro. 3-5-3-1-1-2-3-4. É o telefone. Dos biscoitos de povilho marcato que tem a fábrica em Ubar. Você vai encontrar na Boas Casas do Ramin Bar, em cidades vizinhas. Este é bom demais. Biscoito de povilho é marcato açougue centenário. Aqui na Rua 15, do meu amigo Alô Silva. Aquele abraço, parceiro. Muito obrigado aí pela audiência. Caçambas e terraplenagem Silva, 3-5-3-1-5-1-0-5-9-9-9-9-6-1-5-1-0-5. 9-9-9-12-24-3-4. Farma Souza, ao lado da Caixa Econômica Federal. 3-5-3-2-9-4-7-4. É o telefone. Olha só, hein? Farma Souza, que funciona aí a partir das sete da manhã, todos os dias. Ao lado da Caixa. Beleza! É isso aí, minha amiga, meu amigo, né? E é com muito prazer que eu recebo esse rapaz com o nosso programa. Ele que vai aí cantar muita música pra gente. Vai contar aí dos seus projetos, como é que tá aí, né? Como é que tá aí a carreira. Inclusive aí com esse coronavírus da Estela. Nós estamos aí hoje com ele. E ele tá passando aí naquela fase. Meu amigo, bom dia! Bom dia! Léo Mantovani, que bom ter você aqui no programa. Muito obrigado! Bom dia, ouvintes! Um abraço carinhoso a todos vocês que nos prestigiam nesta manhã. De antemão, muito obrigado, viu, William? Eu que te agradeço, cara! Que tá aqui no seu programa, divulgando o trabalho, divulgando a cantoria. Então, rapaz, sou o Léo Mantovani, sou músico, sou intérprete, sou compositor. Compõe muito, tô sabendo também, mas... Ah, um pouquinho, é de mim. Só pra esquentar, não vamos falar isso, tudo ou outro, não. Porque nós temos até 5 para as 11, né? Pra gente bater aquele papo aqui. Mas eu quero dar uma esquentada ali, como é que tá? Qual vai ser a primeira que você vai cantar pra galera aí? Ah, já vamos de música? Vamos de música! Depois vamos conversar aí. Então, beleza. Só pra nós sentir o clima aí, vamos lá. Então, eu vou fazer um autoral, então. Essa música se chama O Tombo, Caio de Amor por Você. Ela foi finalista de alguns importantes festivais de música autoral que eu participei na região, em Mineira, aqui da Zona da Mata, e um catequim do sul de Minas também. Beleza! Beleza! Então, pra vocês, o Tombo. Espero que gostem. Vai responder. Valeu! Tem Tombo da Cangorra e Tombo dos Patins Tombo que se escorrega num chão cheio de flores de alegrim Tombo que caçoa e o Tombo que faz chorar Tombo que arde pimenta e a mãezinha sopra que é pra poder melhorar Tombo do picão, arranca uma unha do dedão E o Tombo de cachaça é quem fica babando na calçada O Tombo desmatamento, uma sombra de árvore fresca morrendo A vidurinha ao chão, pedra de atiradeira, olha só que menino do rão E sem você cai no Tombo meu coração Fica bambu sem colore Coitadinho caído, tristinho e esquecido no chão Mas eu bem querer dar de volta toda a razão Não há Tombo nem profissão que me faça perder no chão Nem nada Nem nada Tem Tombo da Cangorra e Tombo dos Patins Tombo que se escorrega num chão cheio de flores de alegrim Tombo que caçoa e o Tombo que faz chorar Tombo que arde pimenta e a mãezinha sopra que é pra poder melhorar Tombo derruba o chão, se esconde é buraco e se rola é ladeira Água com coro, desaguentado, na frente é corredeira Debaixo da corredeira, água mora e a cabeça virou cachoeira Um pedido que se pensou, olha estrela cadente caindo o amor E sem você cai no Tombo meu coração Fica bambu sem colore Coitadinho caído, tristinho e esquecido no chão Mas eu bem querer dar de volta toda a razão Não há Tombo nem tropeçando que me faça perder o chão Nem nada Nem nada Nem nada É que só um tombo me faz sorrir É quando eu caio nesses braços seus E vem que eu vou me arremessar Mas sou desastrado E se bato com a boca eu não vou poder mais te beijar E sem você cai no Tombo meu coração Fica bambu sem colore Coitadinho caído, tristinho e esquecido no chão Mas seu bem querer dar de volta toda a razão Não há Tombo nem tropeçando que me faça perder o chão Nem nada Nem nada Nem nada Vou me jogar na canção que é de amor por você Saudade que joga ao chão, vontade de bem querer Vou me jogar na canção que é de amor por você Saudade que joga ao chão, vontade de bem querer Eu Caio de amor por você Legal demais, rapaz. Essa letra é você mesmo que escreveu. Letra de música, Léo Montovani. Que isso. Eu vou mostrar aqui os prêmios da nossa tia hoje. Mostra aqui. Esse aqui é pra... Uma salada, né? Pra você guardar uma salada. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né, Stella? Aqui nós vamos sortear hoje Nós temos também CDs e DVDs pra sortear Inclusive um DVD do Leonardo aqui Também tem um CD da Marília Mendonça e outros Vamos fazer o sorteio aqui Nós temos também um empadão do Rei da Empada Do meu amigo Rodrigo, hein, Rodrigo? Um empadão delicioso Do Jefinho lá da feira ali Vamos sortear um caldo de cana mais um pastel Nós temos também um xistudo lá do meu amigo Marcelo Careca Do Bão de Boca Ó, xistudo lá é uma delícia, né? Ó, Marcelão. Um abraço, Marcelo Conhece ele, né? Demais Marcelo Careca Um xistudo ali que hoje Tem também hoje um pão com carne Mais um refrigerante Ali do estacionamento da feira O Marcelo ali mandou um xistudo e mandou um refrigerante também pra galera Vamos ver que... Até você quer ganhar, né? Marcelão, ó, domingão à noite Pegar um lanche aí, Marcelo É... Ô, Leandro Dovani Mas você tava falando pra mim, fora do ar Que você tá com um projeto, né? Explica pra galera como... E é isso aí Isso, então, Willian É... A vida musical começou há 13 anos e meio atrás Interpretando música popular Em barzinhos e restaurantes de fio bairro e região E... A vida tava seguindo, né? Festivais Junto com... Com a música ao vivo, né? Veio... Despertei o interesse pela composição Por esse exercício da composição É... Em 2013 Eu participei do Prêmio Ali Barroso de Música Aqui em Ubar com a canção Canto Mineiro Saímos premiado com um troféu de melhor comunicação com o público É... É... Na época eu dividi o palco com o Jarbinhas, com a Mariana E com o Thiago Couto São músicos, amigos aí, parceiros Inclusive a Mariana é minha enteada Grande abraço, Mário Saudade de tocar com vocês Tota viola Viola, violão e canta muito bem O seu estilo é impedido, né? Sim, sim E a vida, Willian, ela foi seguindo Em 2013 a gente iniciou a trajetória em festivais Eu consolidei uma formação musical com outros amigos músicos Que se chama Quarteto Cantos de Minas É... Posso falar, né? Pode ser de vontade Vou prozeando aqui, tentando resumir pra gente chegar no projeto É... O Quarteto Cantos de Minas Hoje tem formação do Juninho Martins Violão, guitarra e voz Que inclusive é o meu arranjador Arranja as minhas músicas, produz O Eu de Cleidias, o Tata, percussionista Fabiano Berg, flauta transversa, saxofone, soprano, alto E agora a gente tá com o Newton Santiago de Viçosa Um baixista muito bom, excelente baixista E a gente gravou atualmente o Projeto Meu Norte O que que é o Projeto Meu Norte O Projeto Meu Norte foi... É... Possível a realização com a lei de incentivo, né? A lei emergencial Aldir Blanc, né? Sim A gente... Não é novidade A classe artística, ela infelizmente foi a primeira a parar E vai ser a última a voltar Devido a pandemia Então a lei emergencial, ela... Ela veio num momento muito propício O que que aconteceu? Eu, né? Com a trajetória de composição e festivais Eu tinha um enorme desejo de gravar de forma profissional Minhas canções E já vinha tocando com os meninos, né? Do quarteto É... Mas a gente nunca teve oportunidade É... Principalmente financeira, né? Fazer um trabalho com uma melhor qualidade Ele requer recursos, enfim Mas isso nunca deixou de ser um objetivo Entendo Né? Pra mim como cantor e como compositor Então... A gente escreveu o projeto, né? Na lei... Na lei emergencial E passei aqui, né? Com a prefeitura Secretaria Municipal de Cultura Fomos contemplados Capitão, né? Disponibilizaram o recurso E a gravação começou Uhum Então o que que foi? Foi um processo de seleção das minhas composições A gente selecionou onze composições Junto com o Juninho Escolhemos assim a dedo Os festivais E outras que a gente É... Entendeu que... Era coerente com o projeto, né? É... Inclusive Meu Norte A gente tem uma música Eu tenho uma música Que intitula o projeto Ela se chama Meu Norte Enfim E começamos o processo de ensaio É... No meio do processo A pandemia pegou a gente mais uma vez É... Infelizmente O Juninho contraiu a Covid Aí o Juninho se recuperou Saiu do hospital num dia No dia seguinte eu testei positivo Você tava agendado pra cantar aqui, né? Juntos Tava agendado, inclusive Pra comparecer no programa E assim Tava tudo esquematizado A gravação Aí eu ia vir ao programa Fazer divulgação A gente tá fazendo hoje E a pandemia pegou a gente E o Vaguinho também Que é o nosso captador de áudio no projeto Nosso cara da mesa e da mixagem também É... Contraiu Enfim Aí... Vencemos Graças a Deus Estamos bem Com saúde E... Reiniciamos, né? Todo o processo O Meu Norte Ele foi gravado É... A produtora Cabeça de Vento Filmes De quando viu o branco Inclusive um grande abraço Jader, Rafa, Izur E... Fizemos o... A gravação do evento Todos fomos testados, né? É... Graças a Deus Todos bem E conseguimos Gravar o show Que tem uma... Um esquema muito bacana De... Figurino Cenário, né? A Ana Maria Pereira Ela é... É... Formada em moda E ela é figurinista Ficou por conta do nosso cenário Ficou por conta do nosso figurino E a gravadora, né? A produtora audiovisual também Mandou muito bem Agora a gente tá muito ansioso Pra sábado que vem Com certeza Tá transmitindo aí no Youtube No canal do Léo Montovani Vai ser ao... O show vai ser ao vivo? O show, ele... Ele vai ser transmitido Ele vai ser... Ele vai acontecer a estreia do show, né? Ah, sim O show, ele... Esse show já foi gravado Ah, tá A gente optou por não fazer ao vivo A gente gravou o show Ah, e vai rolar a partir de sábado? O show vai ser estreia... Vai acontecer a estreia no sábado Às 20 horas Nossa, no canal do Youtube No seu canal? No meu canal Como é que faz pra achar você lá no Youtube? Então... O canal Léo Montovani... O que que acontece? Eu não sou o único Léo Montovani músico Tem outro aí mesmo Digitem Léo Montovani Canto Mineiro Canto Mineiro Se você não conseguiu com uns inscritos Já mudar o layout do canal Então Léo Montovani Já é o nome Vai me achar fácil, fácil Beleza Vamos ouvir mais uma música aí? Vamos sim O que que você vai cantar pra nós? Então... Vou recordar um pouquinho do... Do Barzinho Vamos lá, vamos nessa Vou fazer um compositor aqui, Mineiro Que eu gosto muito Que é o João Bosco João Bosco Coração Sem perdão Diga fale por mim Quem roubou Toda minha alegria O amor me pegou Me pegou Pra valer Ai que adulto querido Tudo ao tempo e a maré me andava Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei e chorei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor nem paché O que rima seduz enlouquece O veneno da mulher E o amor quando acontece O que acontece A gente esquece Logo que sofreu Que sofreu um dia Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Será certo Que sofreu um dia 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 Dentro da música popular brasileira É bem ferrujado Parado Que torcer pra vacina Iso isso Eu acho que agora É de grande importância Independente de opinião Política e partidária Que a gente receba logo a vacina Com certeza E consigamos voltar à normalidade Vai comentando aí galera, vai comentando Eu vou anotando aqui Música 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 Eu vou te ouvir O pano de guarda não é o que é de você Os palo balas de canhão É infútil, pois existe um grande Há tantas violetas velhas Sem um colimbio Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de menuis Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona, boa nocaute, outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy Deve expor ver, baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o seu batom Enquanto ao pão dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica Porque o sexo é uma sopa boa E no mais Estou indo embora, baby E no mais Estou indo embora E no mais Estou indo embora, baby Baby, baby, baby No mais Está em uma sopa boa Legal, pessoal comentando aí que ama essa música, a Elaine, sabe que ama? Isso é um estúdio que não gosta, né? A Amália é um ícone, né? O Cleito Paiva disse, esse aí canta, Léo Matovan, né? Muito obrigado, grande abraço, Cleito. E tá aí também. Obrigado pela sua presença aí, nos ouvindo, que bacana. Quem tá aí curtindo você também é Carol de Lima, trabalha na Souza e Filho, tá lá assistindo você também. Carol, obrigado. Obrigado, gente. O cantor gosco, o Galdilei, também tá, você é rapaz, o cara é bom no violão e canta muito. Valeu, Galdilei da Silva. Muita gente aí comentando. Beleza, né? Um abraço a Lenice Teixeira também, que tá assistindo você lá. E eu tô notando o nome de senhores, tá, gente? A Merceli, a Eneida de Lázaro. Eneida, um forte abraço pra você. Léo Matovan é o cara, rapaz. Mas o Merceli, realmente o cara tem uma voz maravilhosa. Realmente. Ô, Léo, primeira vez que eu comecei a cantar, eu ouviu, cara. Infelizmente, a gente tá pra um lado, você tá pro outro, a gente não tem aquela oportunidade assim. Mas o dia que voltar o show aí, que você estiver por aí, eu já vou chamar a minha esposa e nós vamos lá pra assistir. Muito obrigado. Com certeza. Você já me passa. Vamos fazer um prazer ver vocês, viu, gente? Eu creio que não vai demorar muito, não, né, rapaz? Não vai. Ainda vai diminuindo agora. A gente tá sentindo, já tá alto o número de mortes no Brasil. Mas, graças a Deus, você tá sentindo que tá tendo uma decadência de mortes, né? Chegou quase 4 mil, hoje já caiu. Dá menos de 2 mil. Então, graças a Deus, daqui a um dia o negócio vai... Uma tristeza, né, Willian? A gente... Acho que a gente não... O mundo não será o mesmo. É, jamais, né? Agora fica difícil. E chama a atenção das pessoas que isso tem certeza que já está sendo de grande reflexão pra toda a humanidade, né? Exatamente. A gente prender mais com isso, né? E como foi ruim se privar do contato humano, das reuniões, né? Pois é, a gente tá sentindo que é ruim. Sem dar um abraço, sem pegar na mão. Isso, e o como a gente agora tende a valorizar ainda mais o abraço, o estar junto, né? É verdade. Então, é Deus ensinando a gente a viver. O povo tá sendo mais solidário, nos ajudando o outro. Você vê que pessoas de empresas ajudando naqueles que estão necessitados. Sim. Ainda precisa muito mais, né, Willian? Precisamos de muita ajuda. Precisa de mais ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente passando necessidade, né? Você vê que a linha da pobreza, ela acabou aumentando muito no Brasil. E muita gente passando necessidade. É isso aí, é o momento de a gente, né, nós nos unirmos e ajudarmos ainda mais o próximo. Com certeza. Eu quero aproveitar o sequema, foi um gostoso. O que você tem mais aí? Porque mais tocada, quando você chega no barzinho, você não perde. Rapaz, tem uma que todo mundo vai cantar. Mas você tá assim, repete, Willian, você cantou. Tem uma que todo mundo vai cantar de casa aí, viu? Vamos ver, vamos ver aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que se leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso a paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para flurir. Conhecer as manhãs e as manhãs e das maçãs. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreendendo a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiadeiro, eu vou contando os dias pela longa estrada. Eu sou de estrada, eu sou de estrada. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser e o si carrega o tom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para flurir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esses sorrisos, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser e o si carrega o tom de ser capaz, de ser feliz. Rapaz, essa é linda demais, né? É, é. Olha o Cleiton Paiva, o Cabrão, não sei se você conhece. Muito. Eu até pedi a gente cantar aí o Canto Mineiro. Essa é de sua autoria, né? Canto Mineiro, sim. Ele tá assistindo lá, você. Canto Mineiro é a música, inclusive, que, graças a Deus, aí, né, parceria com os amigos do Parteto Canto de Minas, a gente teve a oportunidade de levantar mais troféus, assim. Canto Mineiro foi campeão do Festival de Palma, melhor intérprete, tem segundo lugar em Piacatuba. É lindo, mas eu já ouvi. Mais um ali no Arruzo. Seu lugar em Aloy Mendes, no sul de Minas, que é essa canção que a gente tem muito carinho. E, de certa forma, é minha declaração de amor por Minas e por toda a gente mineira. Vamos aqui, o Bruno Silva, né? Léo, manda. Manda muito bem. O Bruno Silva, você conhece? Muito obrigado. Grande abraço, Bruno. Valeu. A Maria Precida do Bittencourt, falando que é muito topper. E... Arranho com a Tiquim, gente. Você deve mandar amor para mim, eu tomava. A Ana Maria, ela disse que no sábado ela não vai perder por nada aí o show. Ah, muito bem. Muito obrigado, gente. Isso aí. Vamos prestigiar o show. É, a Ana Maria. Foi feito com muito carinho para vocês. Inclusive, só falando um pouquinho mais do show, o show é assim, as pessoas, né, não conhecem todas as composições do Léo Mantovani. Então, assim, quando eu falei que a gente escolheu a D das canções, a gente quis colocar um pouco dessa coisa eclética no show. Então, vocês vão ver samba, vocês vão ouvir, né, e vão ouvir um pouquinho de samba, vão ouvir um pouquinho das músicas mineiras, né, que eu declaro o nosso amor e carinho por Minas, e algumas coisas mais pop, umas levadas que dá até, inclusive, para dançar um catequim, se a gente dá. Então, o show, sim, está bem bacana. Ô, Estela, quando é, está gostando do cantor? Você gosta do tipo de música, né, né? Gosto. Gosto de tudo. Quem é músico gosta de todo tipo de música. Eu gosto de todos os tipos de música, cara. E, por exemplo, é música boa, as coletivas, igual você está cantando, é bom demais. Pode oferecer para quem você quiser, hein, tá? Isso, então, o meu movimento, as minhas músicas, né, da minha cantoria aqui, para todos os ouvintes, para os meus familiares, para os meus amigos. Se eu entrar em detalhes aqui de nome, a gente vai, né, se perder, porque eu tenho certeza que tem muita gente, todos queridos, meu ouvintes, mas a toda a minha família e todos os meus amigos, os músicos que tocam comigo, né, o Juninho, o Diclei, o Taviano, o Newton, a nossa produtora audiovisual e, enfim, ao povo baense e toda a região, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? Tá joia. É isso aí. Muita gente, William. Não dá para falar não que todo mundo, não, mas o abraço é coletivo. Mais coletivo. O abraço e o beijo é coletivo. Segura aí, então. Essa, gente, é a música que você venceu o festival com ela, hein? Canto Mineiro. Eu ia até deixar o Canto Mineiro para o finalzinho. Já estão pedindo aqui? Mas vamos fazer ela de uma vez, ela é muito bonita mesmo, eu gosto muito dessa música. É isso aí. Um abraço, Cleiton, um abraço para todos que estão nos ouvindo, minha família. Inclusive a Giovana, minha filha, falou que ia pedir a música também. Vai para a Amidão. Pai, o povo sabe que eu vou pedir a predileta, viu? Então vamos mandar para ela, não é, então, né? Grande beijo, filha. Canto Mineiro. Minas, que é bom. Minas, que é bom. Nessa paisagem tudo que eu vejo é belo, escuto o velho arpito da fumaça que esquenta em meu fulgão. O trem de ferro já passou por aqui, Minas, que bom. Um caldo temperado esquenta a nossa conversa. Na prateleira eu pego aquela boa pinga velha que guardei, pra cantar o lábio e o violão, Minas, que bom. Nosso canto é aqui nas minas, entre serras, gerais que bela. Com uma flor de flamboiã e bem, meu amor me espera, nessa janela. O nosso canto é aqui nas minas, entre serras, gerais que bela. Com uma flor de flamboiã e bem, meu amor me espera. Nessa janela diz que não usa um clube bom, toca com tons belos e de outrora, com meu coração mineiro. O trem de ferro já passou por aqui, Minas, que bom. Um caldo temperado esquenta a nossa conversa. Em volta do furtão, a lenha, eu te encontro, pra compor essa canção. Nosso canto mineiro, Minas, que bom. Nosso canto é aqui nas minas, entre serras, gerais que bela. Com uma flor de flamboiã e bem, meu amor me espera, nessa janela. Nosso canto é aqui nas minas, entre serras, gerais que bela. Com uma flor de flamboiã e bem, meu amor me espera. Com uma flor de flamboiã e bem, meu amor me espera. As esquinas, as esquinas. As esquinas, o meu coração mineiro, Minas, que é bom. Nosso canto mineiro, Minas, que é bom. Nosso canto é aqui nas minas, entre serras, gerais que bela. Com uma flor de flamboiã e bem, meu amor me espera. Linda canção, hein? Linda demais. Obrigado. Linda música. Porque funciona, porque a letra é muito... É você que escreveu essa letra. Sim, é essa letra. Você é bom que o músico mesmo? Muito obrigado. Olha, essa música, cara, se os caras verem lá, eles vão, tipo, comprar ela. Você canta, Zé Geraldo? Estão perguntando, você canta... Oh, sim, rapaz, Zé Geraldo. Tem jeito que a lama aí. Tem sim. O tempo está voando rápido demais, mas daqui a pouco, os seus 10 e 40 anos, eu vou ter que combinar mais uma vez, você voltando para o programa. Rapaz. Está gostoso demais. Qual que você vai levar, Zé Geraldo aí? Enquanto isso, galera, vocês vão comentando, vai curtindo, que eu vou anotando o nome de vocês aqui. Daqui a pouquinho, nós dois, eu vou anotando o nome de vocês aqui. Daqui a pouquinho, nós vamos soltear os gritos aqui. O que mais, Zé? Um senhorito, então. Senhorito. Ah, mas eu não me conheço. Vamos lá ver o senhorito, então. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde eu venho e pra onde eu vou, de onde eu venho, não importa mais, já passou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Música Mas tem o sol comigo Traz o que é seu e vem morar comigo Música No campo da serra, será nosso amigo Trás que é seu e vem comendo, vem Vem morar comigo, de casa aí, cantem com a gente Aqui é brinquedo, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão já nas noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, aqui é pequeno Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Rapaz, olha só, quando a gente descobre que o radialista faz segunda voz, que beleza Olha, vou levar você pro meu show A gente rui um bocadinho Muito bem, cara, obrigado Mas essa música é linda, né rapaz Maravilhosa Essa aí é o que nunca vai ficar velha, né Todo show você vai ter que chegar e cantar Não tem nada É verdade, né Tem os clássicos, né Se você não toca, começam a aparecer os bilhetinhos das pessoas O sertanejo chega no show, vai cantar principalmente de um barzinho É boate azul, nessas músicas que enrola O seu estilo já vê isso aí, Zé Geraldo E isso eu faço dentro da MPB essa liga Como eu falei, eu passei pelos grandes nomes ali, né Da música popular brasileira Chico, Gil, Caetano, Javan E tem as coisas, é... Lulu Essa turma de cima, é... Zé Geraldo, daqui de Rodeira Eu falo lá em cima, é... Elba Ramalho Zé Ramalho Geraldo Azevedo E aí a gente passeia na coisa da viola aí Do homem sarta, do Renato Teixeira Isso aí Vou mandar um abraço pra galera A galera gosta de abraço, né, Léo? A Mariana Portugal tá assistindo A Sandra Luzia O Vinícius Leopoldino Conhece o Vinícius Leopoldino? Tá assistindo você também Grande abraço, Vinícius Conceição Aparecida Alessandra Condé Meu amigo José Ferreira Filho Um abraço ao Roberto Magalhães Que músico também Tá assistindo você, né? Grande abraço, Roberto Ele mandou uma mensagem aqui também pra você Dando os parabéns aí Ah, inclusive o Roberto já sonorizou Que carista O Léo Montovani no início E um ótimo guitarrista No início de carreira O Roberto montava o som Já montou o som pra você também Menino bom, tá? Grande abraço, Roberto João Patrício, um abraço A Milene de Oliveira A Maria Bittencourt, um abraço O Delei Moreira A Joelma Pereira Não é, Joelma? Bom dia E um abração também aqui Quem tá assistindo a gente aqui Olha, vamos passando pra cá É a Sandra, né Sandra? Lá do Queira Deus Muito obrigado pela audiência Léo, você vai ter que cantar mais uma E depois fechar com a outra Eu tô treinando ontem pra fazer o sorteio ainda Que come tempo Beleza Agora esconde tu usei pra arrebentar aí, né? Aliás, o programa tá todo top, né? Muito obrigado Enquanto isso eu vou ter meu telefone aqui Dá vontade Vamos fazer o Luar do Interior Que é uma outra composição autoral E que fala muito desse nosso carinho E dessa nossa essência de Minas Que é uma outra composição autoral 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 Doar do interior Irmina a praça, o meu amor Tentrei na estação, aberto de mão Gente na rua, camporia boa Roda a poeira, céu e chão Principia, morte verde, bom colher o pão Pela luz desse luar me encanto e canto o interior Eu sou o devoto do interior de todo dia Onde a mão abraça e aperta com muito valor E um clarão no céu revela a luz da lua só aqui E um clarão no céu revela a luz da lua só aqui Me apaixonei pela morena Me lembro a todas namoradeiras Embruçada na janela olhando a lua Namorando a lua, ela espera o seu amor Lugar que todo dia é domingo Na torre de igreja canta o sino A procissão de Romaria vem dobrando a esquina com a lua iluminar Eu sou o devoto do interior de todo dia Onde a mão abraça e aperta com muito valor E um clarão no céu revela a luz da lua só aqui E um clarão no céu revela a luz da lua só aqui Tem viola, tem clarão nas águas, é a lua Tem viola, tem clarão nas águas, é a lua E um clarão nas águas, é a lua só aqui É o interior E tem quermesse gente humilde total devoção Pede a Deus pra que jamais se apague esse clarão Eu sou devoto do interior de todo dia Onde a mão abraça e aperta com muito valor E um clarão no céu revela a luz da lua só aqui E um clarão no céu revela a luz da lua só aqui Legal demais, 10h49, ô Leo, agora você pega esse aí, rapaz Ô rapaz, vamos fazer um sorriso Você vai tirando o número e eu vou falando O primeiro brinde será os CDs e DVDs Quem ganhar vai ganhar essa coletana toda aqui, ó Dois CDs, dois DVDs São quantos números eu vou tirar aqui? Tira o primeiro, né? Beleza Tira o primeiro, vamos ver quem vai ganhar os CDs e DVDs Aqui galera, ó, sambudindo bem, cortindo aqui Lembrando galera, que aqui passam os melhores aqui, né? O cara comentou aqui O William, cada dia uma surpresa no seu programa Mas é claro, cara, que os artistas bons passam aqui no nosso programa 50, né? Tá tão grande duvida aqui Número 50, você pode tirar mais um aí que vai ser o outro brinde Número 50 saiu para Fátima Vieira Ô Fátima, faturou aí CDs, DVDs Aí Fátima Entra em contato comigo Agora o pão com carne A do Opção Salgado da Feira Livre Juntamente com o refrigerante Pode escolher o suco Rapaz, o pão com carne é bom demais Tá bom? Vamos ver quem vai faturar esse pão com carne aí Segura aí E vamos lá Tá aí Ó, tirando lá do fundo Ok Número 10 Número 10 Tá aqui, você pode tirar mais um Vamos ver quem vai ganhar com o número 10 aqui Tá mostrando aqui Não tá, Estelinha, tá, né? Número 10 é Luiz Henrique Da Vila Casal Ô Luiz Henrique, faturou, hein? Você mora na Vila? Você mora na Vila, não, né? Moro no Pão Bastô Ah, no Pão Bastô Então faturou aí o pão com carne Um grande abraço para todos da Vila Inclusive a minha sogra mora na Vila É isso mesmo Só dá um abraço para a dona Nilza Obrigado lá A Ana Maria, minha esposa Tá lá ouvindo a gente Grande abraço para vocês 10 e 9 aí, né? 10 e 9 Mais um Esse 10 e 9 ganhou pastel E um caldo de cana do Jefinho 10 e 9 Vamos tirar mais um 10 e 9 Vamos ver quem ganhou aqui com o número 10 e 9 Saiu para a Denise Trindade Essa mora no São Domingos, cara Fiz aniversário dia 13 E agora um x-tudo do Marcelo Bondebouca Até eu quero, ó Você também quer ganhar Esse não é que é meu Não é assim? Agora é Léo Motovari, quer ver? 165? Léo Motovari Vai sair o William Massage, hein? 165 saiu para... Cadê o 165? Não tem o que achar O 165 está aqui O processo é esse aqui mesmo, né? Essa ponte O 165 saiu para William Moreira Não é eu não Que pena William Moreira Para aniversariado de hoje, dia 16 Aniversariado de hoje, dia 16 Está aqui O William? É, está fazendo aniversário hoje E ganhou o lanche? Ganhou o lanche Olha aí, presente de aniversário É bom de boca Agora é esse brinde aqui do Mamitec e da Márcia O brinde aqui Vamos ver quem vai levar esse brinde hoje, hein? Querer aqui, ó Vamos lá 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 Cadê o 1,28 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 É, vão achar, né? Tem que achar aqui 1,28 1,28 1,28 Gustavo da Cibrase Faturou, Gustavo? Aniversário ano, dia 14 14 foi ano de ontem, né? Anche ontem, 12 aniversários E agora a última O último é o empadão, lá do rei da empada Do meu amigo Rodrigo Beleza Da via cá Ele também é dono do empadão, lá do rei da empada E manda pra nós O dia todo dia aqui o empadão Vamos ver quem vai faturar esse empadão? Foi Vamos lá Saiu aí 180 180, deixa eu ver, eu acho que tem Ah, tem rapaz, 180 é aqui Camila Ivo de Souza Aniversariante de hoje também Ô Camila Ô Léo, você tá rapaz É rapaz, a galera é aniversário hoje Ô Léo, que pena cara, você vai fechar com a última música Ô Léo, eu quero te agradecer cara, muito bom a sua presença Aqui no programa, espero que você volte mais vezes Aqui cara Rapaz, tá bom demais, pena que passa rápido Eu fiquei muito feliz de estar aqui Antes de você encerrar, Dani Laureani Tá dando os parabéns pra você aí Grande cantora, né rapaz Dani é uma grande cantora, musicista da noite O Baense também Conhece a Dani Tem muito carinho, fizemos show juntos Tive a honra de pedir o palco com a Dani A convite dela e Dani, precisamos tocar juntos mais vezes Isso vai fechar, eu quero agradecer aos ouvintes também Vou despedindo agora de todos vocês, pessoal da rádio Pessoal da live, ó Depois vai lá pro YouTube, você vai assistir tudo de novo Léo Mandovani, valeu parceiro Vai ficar com a última música com ele aí É inédita, viu É inédita, vai lá Se chama o tempo e a maturidade Essa mania que temos De olhar pra nós mesmos E do tempo morrar Resposta pra escolhas erradas E as dores vividas E as dores vividas No caminhar Aquela reincruzilhada Que hoje estamos Deido pro lado errado Mas saiba que tudo na vida É uma soma e juntando Se faz resultado Nem tudo é derrota Olha o seu próprio sorriso O que adiantaria Encontro de agora Sem desencontros e vidro E o que você é Você não seria Sem a queda pra se levantar Meu amigo Esse é o ciclo da vida As vezes o amor vai embora Por perda e escolha Ou sem a gente querer Tem dias em que bate vontade Do surto sumiço desaparecer E você se pergunta o que seria Se eu não estivesse lá naquela hora Mas saiba que tudo na vida É uma soma e juntando Se constrói a história Nem tudo é derrota Olha o seu próprio sorriso O que adiantaria Os encontros de agora Sem desencontros e vidros E o que a gente é A gente não seria Sem a queda pra se levantar Meu amigo Esse é o ciclo da vida Um jogador não é bom Sem ser tempo pra treino E um violeiro sem tempo Não faz a canção O tempo e a maturidade São uma constância Cada tempo e cada vitória Nos traz a lição De que quanto mais tempo eu tiver Mais saber eu terei E quanto mais tempo eu tiver Mais saber eu terei E quanto mais tempo eu tiver Mais saber eu terei É isso aí O tempo é maturidade Léo Motturane Léo Motturane Léo Motturane Léo Motturane Léo Motturane Obrigado.